Então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, valiei para ele alguém que auxilie e lhe recorresponda, por essa razão deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Porque eu sei, Walter, eu sei, Thaís, que no coração de vocês dois, o que trouxe vocês aqui nesse lugar, nessa tarde, é uma coisa só, é o amor, é o amor. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL